Olha só, dia da inauguração da Praça da Bíblia hoje, 24 de novembro de 2020, nesse momento aqui. A gente chega à Praça da Bíblia, dia da inauguração. Aqui alguns secretários. Aí aqui a gente vai adentrar aqui a Praça da Bíblia. Como a gente já pode observar, aqui temos um local para caminhada, pista de caminhada, ao redor da praça inteira. Além disso, temos os canteiros, temos os canteiros aqui. Temos aqui os caramanchões, esse aqui é um caramanchão, um dos resistentes aqui. Olha só, a extensão. Essa com certeza é a maior praça inaugurada em Caxias. Esse espaço aqui já era uma praça, porém foi revitalizado e ganhou funcionalidade. Olha aí, olha quem encontramos, Vimarinho. E aí? Tranquil? Eu estou aqui. O que você achou da praça, Vimarinho? É emocionada, com essa praça. Está belíssima. Fábio gentil, mais uma vez arrasou. Fábio, na verdade, só anda arrasando, né? É por isso que eu gosto dele, eu votei nele, porque ele é do babá, né? Um beijo, meu amor. Muito bem, olha aí. Vamos continuar mostrando aqui, aqui a praça ganhou luminárias alusivas ao Natal iluminado de Caxias e aqui também jardins. Outra particularidade aqui da praça é que ela preservou todas as árvores, a parte verde, olha só. e aqui a gente tem a iluminação alusiva aí ao Natal iluminado de Caxias, que as pessoas já estão fazendo uso da praça, né? Deixa eu falar com essa moça aqui que está tirando, fotografando nesse momento. As duas, né, a gente está tirando. E aí, qual é o seu nome? Gabriel. De que? De Santos. Gabriel, o que que você... Gabriel, né? Não vou dar a internet. O que que você achou da praça aí? Não. Não quer falar? Agora que está chegando, né? Agora que está chegando. Mas a primeira impressão já... Está lindo, maravilhoso. Está bonito? Parabéns. Qual é o seu nome? Deus em dia, você sabe. Você é de Caxias? Sou. Olha aí, Deus em dia. Olha aí, neném. Qual é o teu nome, neném? Grande abraço. Obrigado, viu? Olha aqui. Aqui nós temos uma academia ao ar livre, né? Essa academia, inclusive, ela é uma da... Ela conta, inclusive, com todos os equipamentos suficientes para poder trabalhar o corpo inteiro, né? Ela tem... São equipamentos de várias funcionalidades, inclusive um equipamento multifuncional ali. E aí, os jovens aqui já... a senhora já usando. Fica à vontade. Olha aí. As crianças também já usando a praça. A academia ao ar livre. Olha ali. As pessoas já começando a fazer uso da praça. Falar com esta moça. Não! Não quer não. Mas eu creio que saiu de papel dele. E aí? Tudo bom? Tá bom. O que você achou da praça? Muito bom. É legal, né? É legal. E é flamenguista? Qual o seu nome? Qual o seu nome? De que? Francisco Corrado Carvalho. Valeu, Francisco. Obrigado. Fala aqui com essa turma. Oi, rapaz. E aí? Agora... Agora filmando, né? Agora filmando. Agora filmando. Tá filmando. Qual é o grupo? O grupo tem um nome assim? Lá no Instagram. Losquetas. Losquetas? Losquetas. L-O-S-K-E-T-A-S. É um grupo de Hip Hop? É o grupo principal de Caxias. Hip Hop? É só um grupo aleatório de amigos. Ah, tá. Tudo bem. E aí? O que acharam da praça? Já visitaram? Você acha que tá melhor que a Praça Chapada? Melhor. Oh, bacana. Qual é o seu nome? Por favor. Felipe. Felipe, obrigado. Felipe de que? Felipe Almeida. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Olha aí. Tem criança pra tudo quanto é lado. Se você olha aqui, a criançada tá... Olha só, outra questão aqui muito interessante é que a Praça ganhou... Obrigado. Valeu. A Praça ganhou também blocos de lixeiras, né? São 13 dessas aqui. São possíveis de ser encontrados. aqui. Aqui nós temos um segundo caramanchão também. Aqui nós temos um segundo caramanchão também. Praça também ganhou outro caramanchão aqui. São lugares que dão mais parte urbanística, né? Olha só. Aqui um quiosque. Lembrando que bancos... São 30 bancos. E aqui a gente tem mais uma iluminação alusiva ao Natal Iluminado de Caxias. Olha lá. Pode falar aí com a gente? Pode ser? Pode? Pode tirar. Qual é o teu nome? Não quer falar. Aqui a gente mostra mais um bloco de lixeiras. São 13... São 13 blocos desses. De quatro lixeiras. E aqui mais uma iluminação alusiva ao Natal Iluminado. As pessoas registrando aqui. Olha aí. Momento muito legal que é o momento de... que as pessoas começam a chegar. Aqui pra poder acompanhar a inauguração. Aqui nós temos um playground. Olha quanta gente no playground. Quantas crianças? Os pais ao lado, né? Olha aí. Playground é a cara da criançada, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aí, tudo bom? Tudo ótimo O que achou da praça? Maravilhosa Está melhor que a da Chapada? O que você achou? Está no mesmo nível Está no mesmo nível Há diferentes funcionalidades Exatamente Está no mesmo padrão A redondeza foi uma grande construção Uma praça que era totalmente específica E hoje em dia é totalmente revitalizada É verdade Uma nova praça Seu nome? Priscila Maria Valeu, Priscila, obrigado Olha aí, agora a gente vai mostrar ali Que é o símbolo da praça Que é o Monumento da Bíblia Que vai subir aqui Olha só Aqui a gente tem o Monumento da Bíblia Olha só Para acompanhar a inauguração Você vê que a praça é grande A praça é uma praça extensa A gente vai acompanhar por aqui Aqui mais um bloco de conselhas Valeu e falar de novo aqui com a gente Qual é o teu nome? Francisca Viana Francisca Hoje estamos aqui na inauguração da Praça da Bíblia Tão sonhada a Praça da Bíblia O que você achou? Está no mesmo padrão da Praça Dom Luís Mareli? Está melhor? O que você achou? Acho que está encantadora essa praça Encantadora Mesmo padrão? Mesmo padrão? Melhor Porque eu moro aqui perto É verdade Vamos ver bastante dessa praça E tem muitas funcionalidades, né? Tem muitos equipamentos Várias Bote show ali Verdade Cultos, celebrações Dinastas Eu acho que é a maior, né? A maior praça, né? É E ela ia sendo cumprida Exatamente Mais uma vez, meu prefeito Dez, faz parabéns E a comunidade caxiense A população agradece Muito bem A cada monumento Verdade E essa área aqui Ela era totalmente esquecida, né? Era esquecida Era feia Quando a gente passava pra cá Que tem uns parentes que moram aqui E eu moro ali na outra rua Então aqui Era banca Era piqui Eu fui piqui ali Você já tinha visto tanta gente Aqui nessa praça? Não, não Não sei se mesmo Esse local aqui Não era nem frequentado, né? Sem funcionalizar, né? Não Era só mesmo Vandalismo Verdade Verdade Obrigado, viu? Você mora aqui perto, né? Vai ficar legal Vai ficar legal Obrigado E olha só A iluminação também A iluminação em LED, né? É outra particularidade aqui Aqui nós temos mais um canteiro, né? E motivos Motivos também Alusivos ao Natal iluminado Olha aí Aqui também E aqui as pessoas aguardando O momento da inauguração E aí a gente A gente vai acompanhando aqui Só pra mostrar Seu cabelo tá molhado Tá molhado Boa noite Quero chamar a atenção dos amados Amigos Companhia do Ministério A atenção voltada pra O altar O altar Em nome de Jesus Para darmos início A esta abertura E a inauguração Desta praça A praça da Bíblia É uma honra Amém? Quero convidar você Que está ouvindo A se colocar de pé Pra nós adorarmos Este Deus poderoso Um Deus que tem realizado Obras maravilhosas No nosso meio Por isso estamos felizes Estamos alegres Para louvar e engrandecer O nome do Deus Todo-Poderoso Aleluia Um Deus que tem um amor Imenso por esta cidade E tem feito Aleluia Esta obra para cada um Aleluia Cidadão caxiense Amém? Vamos adorar este Deus Aleluia Eu lhe convido A você chamar a existência De este Deus Pra sua vida Que ele possa estar Aleluia Ao seu lado Ouvindo a sua oração De agradecimento Por tudo quanto ele tem feito Pelas maravilhas que ele é No nosso meio Amém? Eu cumprimento a todos Com a graça e a paz Vamos orar Agradecendo este Deus poderoso E engrandecendo o seu santo nome Porque ele é digno, irmãos De toda adoração De todo louvor Amém? Você tem plena liberdade Você saiu do seu lar esta noite Para engrandecer e exaltar O nome que está acima de todos os nomes O nome que é E que pode E que faz todas as coisas Este Deus vivo A qual vamos louvar e adorar esta noite Você saiu de casa Para engrandecer este Deus Aleluia Todos nós que saímos Foi para engrandecer este Deus poderoso E a praça também tem muita funcionalidade A gente está feliz por esta realização Uma praça pública para o povo Não só o evangelho Mas para o povo Aleluia Que vai morar no céu E Deus está preparando coisas boas E já está entregando a cada um de nós Aleluia Um pedacinho do que ele tem Para esta cidade abençoada Amém Feche seus olhos Vamos orar Louvar e engrandecer Este Deus poderoso Porque ele é Eterno Deus Somerano Pai Deixa Deus A iluminação Colocada Nós queremos louvar e engrandecer o teu nome Porque o Senhor é poderoso É o Senhor que faz Meu Senhor todas as coisas É o Senhor Meu Deus que realizou Este projeto Pai querido Aleluia É o Senhor Meu Deus que opera No meio do seu povo É o Senhor Que cura Que salva Que batiza Pai querido E leva o homem ainda lá no céu Deus nós queremos engrandecer o teu nome Esta noite por tudo quanto tu és E nós podemos afirmar Pai querido Que até aqui O Senhor tem nos ajudado Pai querido E tem feito maravilha no nosso meio Exalte e glorifique o nome Deste Deus poderoso Porque este Deus é um Deus vivo É um Deus que faz Meu querido E operando Deus na minha E na sua vida Na sua família Quem pode impedir Este Deus é vivo E eficaz Este momento nós queremos Este momento nós queremos